Você conhece o lagarto Teiu, né? Ele é muito comum na nossa região. Onde tem mata, ele está por lá. Agora, Teiu que come na mão? Já viu isso? Não, não vi não. Nem a gente acreditou quando recebeu o vídeo do William e do seu Mário, lá de Andradas, no sul de Minas Gerais. Esse lagarto geralmente não gosta muito de ficar perto das pessoas, não. Não gostava, porque esses dois mecânicos pegaram os Teiu pelo estômago. O primeiro compromisso de William é no mercadinho. Vem comprar ovos para os amigos? É, eles estão famintos lá embaixo. Estão famintos? Estão famintos. Mas que amigos esperam por ovos? Bem, para saber que história é essa, fomos com o William até a oficina onde ele trabalha. O William é mecânico junto com o seu Mário. Aqui, os dias de trabalho, sempre tem companhia. E para desvendar que companhia é essa, vamos até o fundo da oficina. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui, devagar. Vem cá. Aqui, ó. É seu. Vem cá. É seu. William, tem quanto tempo que você consegue alimentar ele assim? Há mais de anos. Ele chegou pequenininho. Ele chegou pequeno, aí o Mário foi jogando as bananas, aí ele foi crescendo, foi pegando confiança, e aí nós começamos a tratar com o ovo. Só que assim, o começo foi assim, a gente deixava o ovo no local e ele levava. E aí um dia, com o tempo, a gente quebrou, ele foi tomando, foi gradativo, até ele ficar desse jeito. E o grandão não se intimidou com a nossa presença. Eu estava mais assustada que o lagarto. Ó, não tem problema, ele não vai fazer nada. Olha, ele chegou do meu lado. No fundo da oficina passa um rio. A mata ciliar é a casa do lagarto Teiu. Ele vive livre, vai e vem quando quer. Ele faz assim, agora ele vai, descansa, e depois... Ele volta, aí como é que você sabe quando ele quer mais? É só ele começar a andar no nosso espaço aqui. Você pode chegar aqui, vamos imaginar assim, é o modo dele chamar. A amizade com os lagartos começou com o seu Mário, dono da oficina. Foi ele quem conquistou a lealdade dos bichinhos. Começou porque eu deixava uma banana aqui. Os passarinhos, os sanhacos, os sanhacinhos gostam muito de banana. E então sempre caí. Algum resto de banana aqui e eu percebi que os lagartos estavam vindo aqui. Aí eu comecei a descascar a banana e jogar. E cada vez que eu jogava, eu jogava mais perto. É lógico, foi por vários meses, né? E eles vieram vindo bem pertinho mesmo. Aí eles pegaram o ovo. Aí você vai cada vez, né? Se aproximando mais. Aí eu descascava o ovo, segurava, ele vinha e tomava o ovo na minha mão. E aí pra passar a mão, ele no início não deixava, né? Não, de jeito nenhum. Foi tempo. É. Ah, foi tempo. Às vezes a gente escuta com uma piadinha. Ah, isso é bom na panela. Ah, aqui no nosso local, ele tá bem protegido. Porque aqui ninguém vai... Nós não aceitamos nem as pessoas falarem isso. Os lagartos começaram a visitar a oficina do Seu Mário há uns três anos. No início vinha um só. Mas a notícia de comida farta se espalhou e o número de visitantes aumentou. Eles já contaram sete lagartos aqui nesse quintal. E como cada um vem num horário diferente, sempre tem um lanchinho esperando por eles. Já tem um quarto pequeno, filhote, e três já grandes, maiores. O arisco, eles comem, a gente tem que estar distante. Ele pega o seu ovo, vai no local dele ali, come e depois se afasta de novo. Ele recebeu o nome de arisco, já foi batizado o arisco. Ah, é. Com certeza. Esse a gente não conseguiu trazer ele pra perto ainda. Mas nós não vamos desistir, não. Os dois mecânicos começaram a registrar a presença dos lagartos para provar que a visitação é de verdade. É que a história se espalhou na redondeza e muita gente não acreditava. Agora, além da oficina do Seu Mário, eles têm passeado pela vizinhança e já até fizeram novos amigos. Vira e mexe a gente chega com o cliente pra tirar uma peça e outra. Já tá passando o grande, às vezes passa um pequenininho. Cada hora é um tipo de susto pro cliente. Você acha que assusta um pouco, assim, no início? Ah, claro, claro que é impossível. Tanto eu quanto o Mário, de momento, a gente, como dizem, na hora, claro que assusta. Depois da confiança, mas mesmo assim, tem que ter sempre um receio que ele não é, ele é selvagem. Então a gente tem que respeitar o lugar dele, as atitudes dele. E aí, a gente consegue conviver bem com ele, tranquilo, ótimo. Os nagartos encontraram o paraíso nos fundos da oficina do Seu Mário. E são mais que visitantes. Para os mecânicos, eles agora fazem parte da equipe. É um animal desse. Uma simplicidade, só vem comer, só vem se alimentar. Faz mal a ninguém. Não vai fazer mal a ninguém. Será aceito por um bicho selvagem, assim, realmente é algo muito especial. Valeu, William e Seu Mário, por mandarem os vídeos para cá. E você aí em casa, tem algum registro legal? Mande para a gente pelo nosso WhatsApp. Agora uma paradinha para o intervalo. A seguir tem aventura internacional na pescaria. A gente foi até a Argentina para fisgar os grandes dourados. Tem peixe de 11 quilos. E ainda, a hora do rancho em um camarão empanado que faz sucesso entre os artistas. A gente já mostra para você. É a seguir.